Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Trio é preso após sequestrar vítimas e aplicar golpe do PIX em SP. Três suspeitos foram presos, acusados de fazer transferências via PIX de contas bancárias de duas vítimas, na Rua Samara, no Jaraguá, zona norte da capital paulista, por volta das 9h30 desta quarta-feira, 30. Segundo a polícia militar, três homens abordaram duas vítimas no bairro e fizeram transferências via PIX de suas contas. O trio tentou também sequestrar as vítimas, obrigando-as a entrarem em um carro usado pelos suspeitos. De acordo com a PM, as vítimas conseguiram fugir e acionaram as equipes via 190, descrevendo as características do carro e dos suspeitos. Após investigações, os policiais conseguiram localizar o trio e o veículo, que havia sido abandonado na tentativa de fuga. Com eles, foram apreendidos alguns celulares. Ainda não há informação de quanto dinheiro as vítimas perderam com as transferências realizadas, tampouco se outros objetos foram apreendidos. O caso será encaminhado ao 33 graus DT, Vila Mangalot.